Fazer essa gravaçãozinha aqui para lembrar no tempo de criança que eu andava aqui, mas meu pai e minha mãe montado, meu avô tinha fazenda aqui para dentro, aí saía da minha cidadezinha ali da Vereda, na época era um povo árduo, aqui eu andei muito a pé aqui, criança de 6 anos, 7 anos de idade, de 5 anos, são uma infância que marca muita gente, e hoje eu tive a oportunidade, Deus abençoa que eu consegui chegar aqui mais uma vez, para poder registrar esse momento, lugar lindo, essa paisagem que para mim é única, é uma beleza que nos faz lembrar, tanta história bonita que a gente já viveu aqui, meus pais jovens, meu pai trabalhou muito aqui, minha mãe, eu lembro que um dia a minha mãe estava com um jeguinho, um jumentinho com as cangalhas e os balaios, que a gente chama, balaios aqui da região, outros lugares que a gente chama por outro nome, e aí, em alguns lugares chama jacá, né amor? Aí eu, eu menino, criança de 6 anos mais ou menos, a minha mãe foi e me botou no... nenhum desses balaios, para ir para a roça arrancar mandioca, para fazer farinha, e aí, numa ladeirinha, quando ela olhou para trás, eu estava lá embaixo, com o balai, com a cangalha e tudo, eu ia só puxando um jumento purinho, e eu comecei a gritar e ela correu lá e me pegou, então, são coisas assim da infância, que fica registrado na nossa memória, para o resto da vida. Eu lembro da minha mãe jovem, nos tempos de hoje, que eu já estou com quase 50 anos já, então, nos tempos de hoje, é uma lembrança assim, que nos deixa com muita saudade. E aí, é muito lindo, a gente vê no vídeo aí que a região é muito bonita, dá gosto de ver. Eu vou gravar aí, Pai, dê lá, eu vou mandar meu irmão passar para frente, que eu estou filmando aqui. Você vai vir? Eu estou registrando meus momentos. Você vai gravar só o painel aqui Gravando aqui as minhas origens Nesse lugar lindo que eu acho um paraíso Eu acho muito lindo esse lugar aqui Uma região de rochas Inclusive essas pedras Já teve uma empresa aqui para tirar ela Quebrava ela, fazia aqueles blocos de calçamento Na Bahia existe muita cidade calçada Com os blocos de pedras Então É Muita pedra É Região muito bonita São muitas rochas Antigamente se tratava muito de região do sul aqui Derrubava Aliás limpava a terra E plantava feijão Estava feijão demais Mas com o passar dos anos a terra vai ficando mais cansada A chuva vai diminuindo As pessoas também Os mais antigos vão morrendo Vão se acabando E os jovens vão procurando as cidades Aí vira só pastos Só pastos, fazendas de criação de boi E algum lugar que tem lavoura São os empresários que vivem de lavouras Grandes lavouras Mas aquela artesanal mesmo já acabou Aquelas De antigamente não se existe mais Rostas limparam de inchada Muito bonito Vou dar uma encerrada aqui Mas na frente filmou um pouquinho São paisagens lindas né amor São muito lindas São extraordinárias Eu lembro Eu lembro que antigamente Antigamente a gente Passava aqui com medo Tinha muita vaca parida na estrada Uma vaca muito valente Passava com medo Parava, olhava Pra escutar alguma vaca berrando Algumizeiro Se não escutasse era porque Tava limpo o caminho É liso amor É liso Não sei porquê Tem areia junto E o bairro é liso Tá liso mesmo na estrada São paisagens muito lindas Olha que mó Só rocha Calpegou É Bahia Brasil São terrenos rochosos Estamos aqui na pontinha Pode olhar no mapa Que tem uma pontinha Bem pequenininha No mapa Sentido Minas e Espírito Santo É onde eu estou aqui Região muito bonita É aqui são São fronteiras De três estados Só que aqui Fica mais Um pouco mais Platicado Antigamente aqui tinha É como era Anos atrás chovia mais Aí tinha umas cachoeirazinhas Que subia Disse a água Dessas rochas Como chovia muito E aí acabaram Ficando as cachoeirazinhas Dessas rochas Agora engraçado amor Que aqui brota água Lá em cima Inclusive a casa Que nós vai Ali da minha tia Tem uma água Que ela é Por gravidade E desde A gente criança Que essa água é Até hoje Ela é do mesmo jeito Nunca secou Ela vem de cima Da serra Das pedras Por gravidade É muito interessante É muito lindo Antigamente Quando eu era criança Eu ficava pensando O que é que tem Depois daquele morro Acu lá O que será Do outro lado Menino era criança Era Pouco demais Ficava pensando Será que Deia ter alguma coisa Do outro lado Aí É E a gente vai Aí depois daquele grande Eu já andei pra ali É a continuação Do mesmo Do mesmo Paisagem que tá aqui Fazendas Estradas E por aí vai Meu avô morava pra aí Eu nasci Na época Eu passei Tanto tempo Pra sair desse lugar É bem Ali na frente Devagar Bem pertinho aí É isso aí Paisagens que parecem mais Que parecem mais com a Parece mais com esses outros países De fora Esses lugares aqui Diferenciados Dos que a gente conhece É o sul do Brasil Também tem uns lugares Assim bonitos Essas paisagens Estradinha tá lisa Mas pra nós não tem isso não né Nós costumamos andar no barro né No barro A casa de tia é de barro Não A casa da tia é bem Bem Como dizem meus Meus conterrâneos Que já faz Parte já Quase aqui Isso aqui é lindo demais Eu sou apaixonado Por esse lugar aqui A casa da tia é bem a minha Também esse carro O Branco já tava lá A casa da minha tia é bem a minha Tá cheio de carro lá Amém É Vou encerrar o vídeo por aqui Quem gostou Deixa o seu like E seus comentários Um abraço a todos